Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo do meu canal sobre finanças e investimentos para você. Hoje é dia do quadro Pergunte ao Bona. Nesse quadro, que vai ao ar sempre aos sábados, eu respondo as dúvidas que vocês colocam nas minhas mídias sociais. É muito importante você sempre colocar a hashtag Pergunte ao Bona, porque eu filtro por ela para ver as perguntas e escolher algumas delas para responder aqui no quadro. Então, coloque sua dúvida sempre com a hashtag, porque aí pode ser que eu selecione essa pergunta sua para responder, beleza? Então, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero lembrar você de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui embaixo para receber as notificações para cada novo vídeo que eu publicar, beleza? Isso é uma forma de você me dizer que você gosta dos meus conteúdos e com isso eu sempre continuarei dividindo as minhas experiências reais do mercado financeiro, publicando novos vídeos para você por aqui. Então isso é muito importante para mim e para o meu canal. Bom, vamos à pergunta de hoje, que é do João Paulo. O João Paulo fez a seguinte pergunta. Pergunta. André, resolvi experimentar aplicar mil reais em fundos de ações para conhecer o funcionamento no mês passado, né? Dividido em quatro partes iguais de 250 reais para quatro fundos. E aí ele escolheu um fundo do setor de energia, um fundo que aplica em Petrobras, um fundo que aplica em Vale e um fundo que aplica em Banco do Brasil. Aproximando-se o final dos 30 dias iniciais, eu percebi que três fundos tiveram rendimento e um outro se desvalorizou. A questão é, aplicar no fundo que se desvalorizou é o mesmo que comprar ações na baixa? Essa é a pergunta do João Paulo, uma pergunta muito interessante de fazer. Bom, João Paulo, tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que chama assim, Como Comprar Ações na Baixa e Vender na Alta, né? Que ele se baseia justamente na teoria de rebalanceamento de carteira, onde você faz o seguinte, se você tem uma parte da sua carteira de investimentos em renda fixa e uma parte em renda variável, vamos supor que seja 90 em renda fixa e 10 em renda variável. E aí o que vai acontecer? Ao longo do tempo essas duas partes vão se valorizar. Então vamos supor que a renda fixa se valorizou e as ações ficaram no mesmo lugar ou caíram um pouquinho. Então significa que ao final de um tempo essa proporção não vai estar mais 90 a 10, ela vai estar um pouco mais para 90 e um pouco menos de 10 aqui. Então no rebalanceamento o que você faz é justamente ou através de novos aportes, que é a melhor forma, porque aí você evita custos operacionais, ou tirar um pouquinho da renda fixa e comprar a renda variável para reenquadrar em 90 a 10. E assim você vai estar sempre comprando ações quando elas estiverem em baixa e vendendo quando elas estiverem em alta. Quando é que você vai vender, se desfazer delas? Quando esse 10 subir um pouquinho para 11 ou 12 da carteira, aí você desfaz um pouquinho ou, por novos aportes, aporta mais a renda fixa. Então eu acho que essa sua pergunta tem a ver com isso que eu expliquei. Porém tem um detalhe aí, você deu um exemplo que você pegou um determinado montante e aplicou em quatro fundos diferentes, né? Um de setorial, um setorial que acompanha o setor de energia e outros três que são fundos que acompanham um papel especificamente. Neste caso, quando a gente fala dessa teoria de rebalanceamento, a gente fala na carteira de ações como um todo, tá? E além disso, a gente tem que partir do pressuposto que essa carteira, ela é uma carteira que as empresas que estão dentro dela tenham bons fundamentos. Por quê? Por que isso que você pensou pode ser correto ou pode não ser? Vamos supor que você tenha uma empresa que ela esteja se desvalorizando e que ela esteja realmente perdendo valor com dificuldade operacional e ela está num processo de queda contínua até, de repente, entrar numa situação até de concordar ou sei lá o quê. Então, se você seguir essa lógica, você sempre vai estar comprando mais ações de uma empresa que não tem fundamento. Então, você vai achar que ela está em baixa, digamos assim, mas ela ainda tem muito para cair, entendeu? Então, nesse sentido, você tem que tomar esse cuidado que não é porque um fundo de uma empresa se desvalorizou que necessariamente você está comprando num preço mais baixo. Você está comprando num preço mais baixo do que você comprou anteriormente, mas não significa que aquilo não possa cair mais. Eu não vou entrar nem no aspecto de qual ativo você está escolhendo aqui dos fundos aqui que você mencionou na pergunta, tá? Qual das empresas. Não é esse o objetivo aqui. Mas, então, se você olhar a sua posição toda de ações, não apenas dentro da carteira, mas toda. Ah, se a sua posição toda, a posição de ações é assim mesmo. Algumas vão cair, outras vão subir, e você tem que olhar a sua carteira como um todo. Então, considerando que essa carteira como um todo, essa carteira como um todo tem uma desvalorização, você pode alocar mais valores nessa carteira de novo para poder compensar a proporção com relação à outra parte da carteira que é de renda fixa, entendeu? É mais fácil de você fazer isso quando você, ao invés de ter uma ação específica, você tem um ETF, por exemplo, o BOVA11, porque ele já é uma carteira de ações ali dentro, ou um fundo de ações que não seja um fundo setorial nem um fundo de empresa, como você comprou, mas sim um fundo fundamentalista que já tenha uma carteira toda abrangente, com vários setores, diversificado e tal. Então, seria assim se essa carteira que você mencionou fosse uma carteira diversificada e fundamentalista, sim. Mas como essa carteira é uma carteira que está muito centrada em poucos ativos, pode ser que sim e pode ser que não, pelo motivo que eu coloquei antes, entendeu? Espero que tenha ficado claro para você aí com relação à sua pergunta, de entender que nem sempre uma ação em desvalorização, na verdade, está comprando ela baixa. Você pode comprar ela baixa, mas não significa que ela pode continuar caindo. Então, tente organizar esse raciocínio por toda a sua parte de ações com relação à sua parte que não é de ações na sua carteira de investimentos para você manter a proporção geral. Essa é a ideia de você fazer o movimento e esse rebalanceamento. Então, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Bona de hoje. Se você quiser que eu responda a sua dúvida, coloque ela aqui na área de comentários, aqui embaixo desse vídeo, que eu sempre vou olhar todas e selecionar algumas. Utilize sempre a hashtag, porque é por ela que eu filtro as mensagens lá na hora de olhar as perguntas, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho que tem aqui embaixo para receber as notificações de novos vídeos e entrar lá no blogdevalor.com.br para cadastrar o seu e-mail e receber também minhas orientações sobre investimentos, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.